Música Será que o povo vai prestar atenção? Olha só, hello, hello. Hello, hello. Quem está me ouvindo, bate uma palma. Quem está me ouvindo, bate duas palmas. Pronto, agora vamos lá. É que é o seguinte, a proposta do fórum é que nós tenhamos, antes de entrar nas discussões, um rápido alinhamento, principalmente considerando as pessoas que não estavam aqui no ano passado. Então, eu estou aqui representando o grupo que trabalha com as doenças crônicas não transmissíveis com foco em diabetes e hipertensão. O ano passado, quando nós discutimos, nós colocamos algumas premissas que era importante nós fazermos um diagnóstico da situação e trabalharmos em cima de evidências, um mapeamento e que nós já montássemos um modelo que fosse testado e com isso expandido. Então, praticamente, o que nós vamos discutir hoje é a expansão com vistas a elaborar bases para políticas públicas e, assim, dar sustentabilidade para o projeto. Neste período, nós também temos aqui no grupo o pessoal que desenvolveu um projeto muito similar em Vitória da Conquista e Teófilo Otônio. Então, com isso, o que aconteceu é que todos os itens foram atingidos. ou seja, houve o mapeamento, houve estabelecimento de soluções, a prototipagem e hoje nós vamos discutir aqui as soluções. Então, depois, para quem se interessar, a gente tem tudo isso montado no modelo prático para identificar as frentes de atuação. Então, vamos lá!